Adriano Tapiraí, São Paulo, Brasil, segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017. Já lemos a Palavra de Deus lá no Coreto da Praça da Rodoviária. E agora estamos lendo aqui para você a parábola do semeador. Está aqui em Lucas, capítulo 8, a partir do verso 4. Vamos ler aqui Lucas 8, a partir do verso 4. Uma grande multidão, vinda de várias cidades, veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. Certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram num lugar onde havia muitas pedras. E quando começaram a brotar, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram cem grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo, quem quiser ouvir, ouça. Quem quiser ouvir, ouça. Então esta é a parábola. Depois Jesus deu a explicação da parábola. Vamos ver. As sementes que caíram na beira do caminho, são as pessoas que ouvem a mensagem, porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas. As sementes que caíram onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos, são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida, aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso os frutos que elas produzem, nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa, são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente. E porque são fiéis, produzem frutos. Coração boa terra, coração terra boa. Que tipo de coração é o seu, meu irmão? Que tipo de coração é o seu, minha irmã? É! Meu desejo e a minha oração é para que o seu coração e o meu coração também seja sempre um coração boa terra, que receba sementes com alegria e que produza muitos frutos para a glória de Deus. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Amém!